Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e estamos começando mais um vlog semanal de leitura e rotinas, tá? Eu tô com o meu ajudante aqui, que não é tão ajudante, que é mais bagunceiro do que ajudante. Tem um pacote pra abrir da Magenta e duas leituras não terminadas, claro, pra falar que eu comecei duas leituras juntas, tá? E, enfim, já vou mostrar pra vocês quais são. Quer abrir primeiro, filho? Melhor, né? Vamos abrir, então, junto, que daí ele vai ficar fazendo barulho aqui no fundo do vídeo. Magenta, então, do mês de agosto, tá, gente? Vamos ver o que veio de bom. Não ando muito satisfeita com a Magenta ultimamente, quem acompanha aí vai, enfim, saber, mas vamos ver o que que reserva. Tá super leve, gente, super leve. Self-care Body care Vamos ver o que tem aqui. Nossa, meu Deus. Ok. What? Primeira coisa que tem aqui, Natura Faces Super Máscara Tint para Pestanas Negras Eu acho que é aquela máscara Ah, nossa, nada a ver. É um rímel? É rímel, gente. Meu Deus, mais um. Rímel, Natura Faces Eu achei que era aquelas máscaras de carvão, sabe? Então, mais um rímel. Quem não... quem não sei se vocês acompanham, mas a... A Wild Box deu um rímel da Maria Saad e agora veio um rímel da Faces, tá? Mas rímel nunca é demais, né? A gente sempre usa, eu gosto e é isso, tá? Próxima coisa que veio é uma sombra jelly. Já veio essa uma vez. Vamos ver se é a mesma cor. Não é a mesma cor. Ó, da Mari Maria. Deixa eu ver se é da Mari Maria Makeup, tá? Ó, é uma sombra... Ela fica super clarinha, tá, gente? Nem... Ela tem essa cor aqui. Mas ela fica super clarinha. Ó, ela é em gel. Tá? Qualquer hora eu passo para vocês verem aqui. O vidrinho é bonitinho. Não tem cheiro esse, amor. Pra você cheirar. Ele tá querendo cheirar, gente. Ele tá querendo que tem cheiro. Esse não tem. O outro tem. Peraí. Guarda ali. Próxima coisa que tem é um sabonete líquido cremoso para o corpo. Esse tem cheiro, filho. Vamos sentir? Gostante? Não. Não? Ah, tá lacrado, eu acho. Peraí, filho. Peraí. Tá lacrado, homem. Claro que não vai ser gostoso. Tá lacrado. Como que vai ser gostoso, né, filho? Cheira. Cheira. Não? Enfim. Um sabonete... Adoro quando vem, porque super uso, tá? Sabonete líquido, então, da... É de Ucuba. Da Natura Ecos, tá? O Bernardo já postou daqui dentro de novo. Próxima coisa é uma esponja Fluffy Blender da Vizela. Eu tô com a minha da Mari Saad aqui, ó, que já tá tensa. Tá... Gostosinha. Ideal pra tic, 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 né? Enfim. E a última coisa... Tô, a caixa, amor. Pega a caixa. Que veio é da Mari Maria também. Peel Off Mask. Máscara facial. Tem até uma colherzinha, gente. Uma máscara facial. Nossa, gente. Que isso? Olha a cor da máscara. Cheirosíssima. Mas vai fazer bagunça. Vou até fechar aqui, bonitão. Já tá olhando aqui. Tá uma máscara, então, facial. Depois eu vou ver como usa a embalagem. É linda também, é vidro. Ou é plástico? Acho que é vidro. Tá? Da Mari Maria também. E é isso, gente. E o negócio da Vizela, o Water Gel Hidratante. Uma amostrinha. É isso que veio. Sei lá o que achar. Vamos ver. Conforme eu for usando, eu conto pra vocês aqui nos vlogs, tá? E aí, as leituras que eu tenho pra falar pra vocês são dos livros Como Matei, Minha Querida, Bizarra, Adorável, Tóxica Família da Bela Mac, Mac, tá? Eu ainda tô no começo, gente. Tô na página 66, capítulo 5. Tô lendo devagarzinho. Eu leio mais lá no trabalho que eu tô levando na bolsa, tá? Então, eu tô lendo esse daqui. Eu comprei numa feirinha que teve aqui no shopping de livros. E acabei comprando este daqui. Tô gostando, tá? Ela tá contando, então, como que... Ela tá presa já, logo no começo do livro. A Bela Mac. Não, a Bela Mac é a autora. Tem o nome da menina aqui. Que agora eu não vou lembrar porque não tem a sinopse, né? Mas tem o nome dela. E ela tá contando pra gente que ela está escrevendo a história dela. Ela já tá presa por ter assassinado a família dela. E aí, a gente vai... Ela vai escrever a história dela explicando por que que ela matou a família dela. Então, ela tá voltando lá atrás. E contando como que ela planejou pra matar as primeiras pessoas. Tá, ó. Pra matar as primeiras pessoas. E aí, vai intercalar com também narrativas dela na prisão. O que que tá acontecendo na prisão. Em que andamento que tá. As coisas, enfim. Vai lá, filha. Deixa aqui, amor. Mamãe tá falando aqui e já vai lá. Tá? Vai lá. Mamãe já vai. E como tá o andamento do processo dela. Enfim, de tudo. Tá? Tô gostando bastante. É porque... Enfim. Tô lendo em menos tempo, assim. Porque só quando eu tô lá no trabalho. Mas tô gostando. E também estou lendo Violeta, da Isabel Allende. Está no nosso... No nosso... Está na leitura conjunta da Cami, do Just Books. Então, que eu tô participando, tá? Tô aqui no capítulo 10. O que que eu tenho pra dizer? Eu já conheci bastante da vida dela. Ela já tá adulta, casada. Agora, nesse momento da história. Ela não tá, enfim... Conseguindo ter filhos, até o momento. Então, a gente vai conhecer a história desde quando ela nasce. Lá na gripe espanhola, em 1920. E... Ali, onde eu tô, tá na parte da guerra. Deve tá em 1945. Por ali, mais ou menos. 24, tá? Que ela tá contando agora, né? Enfim, como tá a vida dela. Casada e tudo mais. Então, é basicamente romance de formação. A gente vai ver a história da vida da Violeta. E as pessoas que também, enfim... Convivem com ela. A gente vai conhecer da história deles também. Tá? Tá um pouco lento, confesso. Porque normalmente histórias... Romances de formação são mais lentos mesmo. Mas nada assim, meu Deus, quero abandonar. Eu fico curiosa pra saber o que que vai dar. O que que vai acontecer. Enfim, por tudo que ela vai passar. Por tudo que já vem passando, né? E vamos ver o que que eu vou achar no final. É favorito de muitas pessoas. Enfim, ficou super famoso. Eu comprei por causa disso. Então, espero também gostar no final de tudo isso, tá? Então, é isso. Agora eu vou trabalhar. Vou dar minhas aulas. Depois, voltando, eu vou ver o que que eu consigo adiantar de leitura. E aí, vamos resolver. Filha, leva no lixito para a mamãezita. Eu vou pegar e tirar aqui. Tá, mas tem coisa dentro aí você leva no lixito. E é isso, gente. Faz carinho. Faz e volta. Você vai pegar a língua dela? Carinho, não bate. Carinho. Carinho. Tá gravando mesmo. Gente, depois de mil anos, I'm back here. Tô de volta nos vlogs. Olha, acontece com vocês também, gente? Ai, isso. A gente compra umas brusinhas e aí prova com um sutil lá na loja, né? Aí depois a gente usa com outro em casa, fica mais apertado no peito. Que reiva. Enfim, gente. Depois de mil anos, terminei um livro, Tempo de Felicidade, da N. Ostoie. Ai, o negócio grudou aqui. E eu não gostei desse livro. Eu falei pra vocês que eu tinha começado a ler ele, né? Das amigas que, enfim, acabam... Depois de 40 anos sem se ver, a Cate, uma das amigas, né? Das cinco amigas. Eu tinha falado quatro antes, mas é cinco e tal. Enfim. Eu ainda tava bem no começo, então... Deixa eu ver se não tá sujo. Então, eu ainda não tava muito adaptada. Porém, são cinco amigas e aí a Cate vai convidar essas quatro amigas dela pra ir pra Fiji, porque ela acabou de perder seu marido. Logo no começo, a gente não sabe por quê, do que, que ele morreu, mas depois a gente sabe. Tá sujo, né? Ó. Tem orégano não aqui. Acabei de comer. Arranquei. E aí, essas amigas vão e passam o tempo lá. E com isso, elas decidem abrir, então... Ela tem uma fazenda de cacau. E elas decidem abrir, então, um negócio de chocolates, basicamente. E, gente, eu não gostei. Eu achei a relação dessas amigas muito estranhas. Tudo bem, elas estavam sem se ver fazia muito tempo, né? Quarenta anos. Mas, gente, achei muito estranho. Eu não consegui, talvez, porque a escrita seja um pouco diferente. Ela focou, às vezes, em alguns aspectos de falar sobre esse esquema do chocolate. Também sobre a Fiji em si, né? E a sua cultura e tudo mais. Mas, assim, não fluiu, assim, não foi. Estava bem cansativo pra mim. As partes que eu mais gostava eram as partes que a Ateca, que, na verdade, fala Ateza, porque o C pronuncia com o som de Z. Enfim, eles explicam aqui como é que é em figiano que se fala. E a Ateca, que é a Ateza, ela narra pouquíssimas coisas, porque ela é a funcionária da Kati, e eu achei a mais interessante, assim, porque ela consegue, basicamente, sentir o que essas mulheres, pelo que essas mulheres estão passando. Cada uma dessas mulheres está passando por uma situação difícil em sua vida. Enfim, uma com o filho, outra com ela mesma. Enfim, cada uma tem as suas questões. Mas, assim, eu não sei. Eu achei que quando elas se encontravam, por exemplo, né? No mesmo ambiente, pra jantar, estavam todas juntas. Era uma relação muito estranha. A gente não tinha muito dessa troca entre elas, assim, sabe? Então, não tive muito, assim. Eu gosto de livros, assim, que a gente vê, né? Toda aquela questão, as amigas estavam distantes. Aí acaba que, ah, uma descobre o problema da outra. E acabam se ajudando. Mas não é bem isso que acontece, assim. Acontece, né? Claro que uma hora, assim, a gente percebe que uma vai ter ajudado a outra, né? Ali no final. Mas, assim, não tem esse desenvolvimento, assim. Pra mim, não foi. Eu não consegui sentir uma relação legal entre elas. Às vezes, existe um pouco de inveja, um pouco de raiva. E tem um plotzinho de uma e da outra lá, que a gente até entende. Porque delas, enfim, terem essa raivinha uma da outra. Mas, assim, não gostei. Infelizmente, não gostei. Acabei dando duas estrelas. Eu tava com expectativas de ser um desses livros, romances, assim, com pessoas mais velhas. Que trazem aquele quentinho, de tipo, nossa, o ambiente, gente. A ambientação, fije, assim, praia, sol, maravilhoso, fazenda, beira-mar, sabe? Coisas que eu adoro. Se eu pudesse tanto viver em um lugar assim, também, quanto ler sobre lugares assim. Mas não sei. Eu não gostei. Infelizmente, não funcionou pra mim. Pra esse daqui, o Arrependimento de Clover, na coleção de Arrependimento de Clover, que eu solicitei junto com a editora, eu tava com bastante expectativa. Então, a coleção de Arrependimento de Clover foi 5 estrelas favoritadas do ano. E esse daqui, infelizmente, foi uma decepção. Não gostei mesmo. Eu acho que a escrita da autora, ela é norueguesa. Talvez seja um pouco mais impessoal. Pode ser. Não senti tanta conexão. Pode ser que outras pessoas sintam. Mas eu, Jéssica, não sentia essa conexão com a escrita da autora. Não sentia aquela coisa pelos personagens. De torcer. De, enfim. Tem uma personagem que tá passando por uma questão também. Um problema de saúde muito grave. E ele vai se deteriorando ali. A gente vai percebendo na história. E aí, por essa personagem, a gente até que sente, né? Um pouco assim e tal. Mas nada muito assim. Meu Deus, me apeguei super. Vou lembrar dessas pessoas pra sempre. Foi bem triste porque eu não gostei tanto. Tá? Uma pena. Mas tamo aí, né? Gente, hoje é dia 12 de setembro. Eu só li dois livros esse mês ainda. Eu tô muito chateada. Tá bom. Vai lá que eu tô gravando aqui. Cinco horas já. Então, coere, coere. Porque eu não consigo. No campo de futebol consegue. Você não me enfiai. Enfim. Tá? Então é isso. Fiquei triste que não gostei. Mas tamo aí. Chegou algumas coisinhas aqui que eu vou abrir com vocês. Primeira coisa é a minha esponjinha. Eu comprei. A minha já está ficando meio furreba. E aí eu comprei. Pra mim, gente, a melhor esponja pra fazer maquiagem é essa daqui da Mari Saad, tá? Não tem outra melhor. Pra mim, ela é a melhor. Ela tem a textura melhor. Pra espalhar é melhor. As outras, elas vêm meio... Não sei explicar. Essa daqui ela é mais... É... Como é que fala? Deixa eu mostrar pra vocês. Pra ver se vocês conseguem enxergar. Ó. Dá pra ver que ela é mais, assim... Soft. Não sei como explicar pra vocês. Mas as outras, elas são mais escorregadias. Essa daqui, ela é mais... Enfim. Gosto de molhar pra fazer a aplicação. Gosto muito dessa. Então, quando a minha começa a ficar meio ruinzinha, eu já vou lá e compro outra. Quando tá na promoção. Paguei vintão, gente. Tá na Amazon. Entrei pra ver. Vi que tava com preço ótimo. Aí comprei. É a original da Oceane. Tá? Essa daqui. Flat Blend. É a que eu mais gosto. Eu super indico pra vocês. Assim, eu não tenho conhecimento de maquiagem. O que eu sei é o básico do básico. E pra quem faz básico do básico, eu acho que essa daqui é ótima. Tá? Tem mais três pacotinhos. Da Record. Duas cor. Uma compra. Record. E... É jangada. Tá? Jangada a gente já sabe que vem. Porque, enfim... Eles colocam um adesivo. Então, a gente já sabe que foi o que eu solicitei no mês. Que é o novo lançamento do mês da editora. A aposta da editora. Eu estou curiosa para ler este livro. Tá, gente? Então, já vai logo... Para as leituras. Tá? Eu já li outro livro com esse tema. A Influencer. Só que ele era voltado pro thriller. Tá? Vamos ver sobre o que esse daqui vai se tratar. Ele vem. O marcador de A Influenciadora. No mundo dos influencers, tudo tem seu preço. Qual o seu? Um cardzinho. E o livro. Ó. Bem lindo. A Influenciadora. Ele é grandinho. Ai, que legal. Ah, esse daqui é pra pôr no celular, assim, pra segurar. Super faz... Super faz sentido, né? Tem a ver. E mais um marcador. Então, tenho dois marcadores. Tá? Vamos ver. Amêndoa Brown não tem amigos na vida real. Mas tem 3,5 milhões de seguidores na internet. Foi obrigada a viver sob os holofotes da fama digital desde que estava na barriga da mãe. Famosa Influenciadora que documentou nas redes sociais tudo o que acontecia em sua vida desde antes do seu nascimento. A família desfruta de todas as recompensas provenientes da fama das duas como influenciadoras. Mas essa não é a vida que Amêndoa teria escolhido para si mesma. E estar online o tempo todo a transformou numa garota insegura e cheia de filtros. A maioria das coisas que ela recebe é brinde em troca de publis. Pré-escritas pelas empresas. Nada é real. Fora isso, o mundo digital vem acompanhado de um lado sombrio. E quando um hater começa a ameaçá-la com exposição de conteúdos, ela sente que sua vida está desmoronando. Em meio à crise de ansiedade e depressão por sustentar uma personagem que não condiz com a realidade, além de ter de lidar com o divórcio dos pais e a perda de uma amiga de longa data, Amêndoa terá que descobrir que também tem uma vida real com pessoas que a amam. E só isso poderá salvá-la de seu pior pesadelo. Deixa eu ver de onde a autora é. Moro em Bristol, na Inglaterra. É por causa do nome. Achei diferente o nome dela, Amêndoa. E tem partes de internet, gente. De mensagem, então acho que deixa mais fluidinha a leitura, né? A letra é ótima, perfeita. Ó, bem bacana. Então acho que é super fluidinha, tá? Porque é curiosa. Logo vocês vão ver a leitura aqui do canal, tá bom? E isso que chegou da jangada. Aí, de uma compra minha, chegaram alguns livrinhos também, que eu vou mostrar pra vocês. Ai, 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 ai. Vamos lá. O primeiro é o livro que tá super em alta aí, que ficou em alta na Bienal, porque a autoria tá lá. Que é o livro A Lenda da Caixa das Almas, da Paola Sivieiro. Linda edição, com brilhozinho localizado, ó. Tá bem maravilhosa. Mais um nacional. Tô lendo poucos esse ano, gente. O próximo é As Coisas que Aprendemos Pelo Caminho, da Sarah Goodman Confino. Lindo. Ai, essas edições da Faro são maravilhosas, né, gente? Perfeita, tá? E por último, mandar uma mensagem pra mim no Instagram. Não vou lembrar quem foi agora, sorry. Mas falando que esse livro era a minha cara e eu quis comprar. Que esse livro era a minha cara e deu na minha cara. Que é o livro Pequenos Segredos, da Jennifer Hillier. Tá, então fiquei curiosa também pra ler ele. Apesar da letra ser mínima, ó, tá? E também chegou o Da Record. Uma coisa, não sei o que. Vamos ver? Faz tempo que não chega nada da Record aqui. Será que é o novo livro da Emily Henry? Vamos ver. É. Ai, que bonitinho, gente. É o livro Lugar Feliz, da Emily Henry. Vem com o marcador, bonitinho. E um... Eu já li. Leitura de verão e de férias com você dela. Falta os outros dois últimos, Loucos por Livros e Lugar Feliz. Então, logo vou ler também, tá? Mas estou bem curiosa. Gostei bastante de... Não gostei muito de leitura de verão. Porém, de férias com você eu gostei bastante, tá? Então, estou ansiosa pra ler os outros livros da autora. E o outro que chegou é o Beijo da Neve, da Babia Sete. Que eu já li Senhorita Aurora dela. Eu gostei muito. E vem... Ai, com o Snowflake, gente. Olha que bonitinho. De neve, ó. O floco de neve. Chaveirinho. Já vou pendurar na minha chave. Muito fofo. O Beijo da Neve vai falar de patinação artística. Olha que top, gente. Tá? Lindo. Ai, vem o marcador também. Que lindo. Ó. Marcador. Vem autografado, gente. Vem o autógrafo dela. Olha que lindo. Com o Amor, Babia Sete. E dois cardzinhos. Maravilhoso. Amei. Obrigada. Record. Adorei. Ai, vem um negócio de adesivo também, gente. Ah, não. Esse daqui é um adesivo. Olha, é um adesivo. Que legal. Acho que eu vou... É... Pregar no livro mesmo. E é isso. Assim que eu for lendo. Espero que agora minhas leituras deem uma melhorada. Mandada. Porque tá bem difícil o negócio. Mas a gente vai tentando, né? Eu comecei a ler o livro hoje. Mas eu vou ver se ele vai pra frente. E aí... Já quebrou, gente. O negócio. Eu vou ver se o livro que eu comecei hoje vai pra frente. Aí eu conto pra vocês qual é, tá? Gente, aqui na cidade tá tendo tanto mosquito. Aí. Arrumei. Tá? Então é isso. Eu vou agora... Nem sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou buscar meu filho. E a gente vai se falando. Estamos aqui solitos no cinema. Gente, é a segunda vez já que eu posto nós dois no cinema. Nós estamos... E tipo assim, só nós. Ó, estamos aqui, ó. A gente alugou o horário. Nem pode. Quando a cinema começa lá, fala assim. Não pôr o pé na poltrona. Mas eu pus o sapato. Enfim. Então aqui vamos assistir. The Dive. Que era pra ser o mergulho. Porém, é... É do tubarão? Senhar. Não é? Senhar o nome. Trocou o nome do seu nome? Troquei. É um de terror. Ah, eu vou sair fora. Aí mesmo. Senhar. Eu vou ficar sem ar nada. Eu vou sair fora. É um de terror. Que ele vai assistir a freira. Tá na freira, gente. E aí... Eles vão ficar presos lá embaixo. Acho que... Não sei se é tubarão. Mas alguma coisa vai ficar comendo. Eles lá debaixo do mergulho. Que eles vão fazer em grupo. Muita cultura. É, parece que é tubarão. Não mostrou o tubarão? Eu acho que não é tubarão, não. Então vai ser o espírito. Eu acho que vai ser piranha. Vai ser o espírito que vai pegar aqui. Ah, tá. O Victor não gosta das coisas. Tem medo de filme de espírito, de exorcismo. Ele tem medo. Não gosto. A vida já me dá muito sucesso. Ó, Coca Zero, gente. Então é isso. Acho que vai ser só nós mesmo. E hoje é a estreia do filme, tá, gente? Aqui moramos, ó. Negócio é cultura pura. Depende do filme, gente. Depende do filme. A freira tá cheia de gente assistindo. Verdade. O que mais tá passando? A Fada do Dente. Ah, aquele besouro lá da Bruna Marquezine. Esse bombou, né? Todas as sessões dá bastante gente mesmo. Então, né? Eu que não gosto de filme. É que eu não gosto de filme muito popular. Por que a gente não gosta de filme do besouro? Porque... Você não gosta? Nunca me chamam pra Minas Leves. É sempre eu que tenho que chamar. Mas você podia ter chamado. O Gran Turismo eu chamei se eu não quis vir. Não chamou, não. Chamei se... Não. Os amigos meus falaram que ela é legal. Eu chamei. Eu não fico pesquisando filme, gente. Eu sou mais da área esportiva. Então, eu vou começar a falar. Vamos citar o filme no cinema. Quando chegar aqui, você vai ver do que que trata. Se eu ver que é nome de terror, eu já pulo fora. Mas tem uns que não falam. Aí eu acho que precisa e não precisa. Então, tá bom, gente. Vamos nessa. Vamos abençoar. Meu Deus, eu tinha achado que essa maquete tinha ficado legal. Vai ficar treva. Trevosa mesmo. Enfim, gente. Hello. Tô aqui de novo. Vim abrir umas coisinhas com vocês e mostrar... Minhas leituras. Uma finalizada e uma começada. Tá bom? Vou mostrar primeiro as minhas compritias. Amazon. E uma que... Eu não lembro se eu mostrei esse livro aqui. Eu acho que não. Eu comprei no... No negócio da... Uma ferinha que tá tendo no shopping aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Peraí. Aqui tá difícil, gente. Consegui finalizar uma leitura já no meio termo. E no meio termo, não. No meio tempo. Peraí. Deixa só eu abrir aqui e a gente já conversa. Vamos lá. Vamos lá. Os livros, então, que eu comprei... São os livros Delmatch, da Emma Lord. Mesma autora de Tweet Cute. Eu comecei a ler esses dias, mas... Comecei a ler, mas não quando eu estivesse gostando. Mas aí eu comecei a ler outras coisas. Tava afim de ler thriller, aí acabei deixando. Mas fiquei curiosa para ver este daqui, que é o novo lançamento dela. E também este lançamento da Yobami Adebayo, que eu já li o Fique Comigo dela e gostei muito. E quando vi que ia sair um novo, A Herança dos Bem-Aventurados, claro que eu quis adquirir e fiquei curiosa. Nossa, que diferente a letra. Você quer ver? É uma... Como é que fala? Modelo diferente de letra. Enfim, tá? Gostei bastante. Fique comigo. Sei que as escritas dela, enfim... A narrativa dela é mais lenta. Então, né? Tem que ter um pouquinho mais de paciência. Mas está aqui e quero ler. Ok? Comprei também. É, gente. Uma pena muito triste que seja... Não seja capa dura. Upgrade do Blake Crouch. Eu já li os outros dois livros que ele lançou. Nossa, esse daqui é bem curtinho. Eu já li Matéria Escura, já li Recursão. Gostei muito dos dois. Então, quando vi que ia ter lançamento dele, fiquei super curiosa. Fiquei super triste porque ele foi na minha da aula e eu não fui pra variar, né? Mas quem sabe um dia, né? Gostei muito dos outros dois livros dele. E tô curiosa, então. Ó, conheço o próximo passo da evolução humana. Logan Ramsey era apenas um dos muitos funcionários da Agência de Proteção Genética, né? Porém, durante o acidente, ele foi exposto a um elemento nunca antes visto. De repente, Logan começou a se sentir diferente. Sua mente está mais aguçada. Seu corpo mais resistente. Logo, a verdade é revelada. Os genomas dele foram hackeados. Caraca, que doido. O legal do Blake Crouch é que parece que ele traz nos livros dele assuntos muito, assim, complexos. Mas ele consegue trazer de uma forma legal, tranquila, pra gente conseguir, enfim, entender, mesmo sendo leigos. Então, eu gosto bastante dele por isso, tá? Então, estou curiosa, quis adquirir. O próximo, gente, é o livro Amor Boringano, da Lynn Painter, que é a mesma autora de melhor do que nos filmes, que foi o livro que vocês viram aí, que eu estava lendo e já finalizei, amei, perfeito, devorei. E eu já quis, como eu estava, enfim, lendo aquele, gostando da escrita dela, gostando da narrativa dela, já quis comprar o outro dela e comprei. Então, eu já estou curiosa, espero gostar. Ele é mais curtinho, tá? Mas espero gostar. Esse daqui é mais adulto, eu acho. Esse daqui se passa no ensino médio. Esse aqui eu acho que as pessoas são adultas, tá? O próximo... Meu Deus, que pequeno. Onde que eu deixei o bagulho, gente? Nossa, hoje eu estou perdida, dá pra ver, né? É o livro Bem-vindos à Livraria Heunam Dong, do Huangbo Heun Da, desculpa, tá? É um livro que vai se passar em uma livraria e eu li o dos gatos recentemente, gostei muito, que é o gato que amava livros, e aí fiquei curiosa pra ler outro que se passa lá no Japão. É Japão ou Coreia? Deixa eu ver. Coreia do Sul. Eu acho que aquele também é Coreia, eu que estou falando errado, tá? E fiquei interessada, então, quis adquirir este lançamento. E por último, mas não menos importante, dentro desse plástico diferente, está o livro Lizzie Queen. Lizzie... Lizzie Queen. Lizzie Owen Letty está morta e ninguém sentirá a falta dela, da Kat Rosenfield. É um thriller. Essa é uma história sobre privilégio, identidade e astúcia, enquanto duas mulheres de mundos opostos perdidas descobrem os perigos de cobiçar a vida alheia. Divertidamente satírico e sombriamente sangrento. Então, eu fiquei curiosa pra ler esse também e adquirir, tá? Então, essas são as minhas compras. Ah, e eu comprei também na... Eu acho que no dia que eu fiz essa compra do... Da feirinha de livro que está tendo aqui na cidade, acho que o cara pensou que eu sou meio... Porque eu comprei o livro. Eu casei com um psicopata, da Mary Turner Thompson. E também é que não está aqui. Eu comprei o livro Como Matei Minha Querida Família junto. Os dois da Darkseid. Tá? E fiquei curiosa. É um relato real. Então, ela vai contar a história dela. E ela provavelmente descobrindo que o marido dela é nada mais, nada menos do que um psicopata. Tá bem na edição. E comprei junto também o Como Matei Minha Querida Família, porém, está lá no carro. Tá? Então, é isso. Desculpa. Sobre as leituras, então. Comecei e terminei a leitura de Melhor Do Que Nos Filmes. Gente, que livro maravilhoso. Eu amei. Perfeito. Agora, a história, então, de um menino e uma menina. Que eles se conhecem desde que são, assim, crianças. Tá? E depois que eles começaram a dirigir, enfim, eles sempre brigaram pelo estacionamento na frente da casa deles. Os dois são vizinhos de frente. Tá? Então, sempre teve aquela rixa pra ver quem ia conseguir ficar com o estacionamento naquele dia. Né? Dentre os dois carros. Então, eles faziam bastante coisa, assim, um pro outro pra provocar pro outro, enfim, se ferrar pra quem conseguiu, né? E eles tinham uma inimizade ali. Tá? Só que lá atrás, quando eles eram crianças, eles eram amigos. Eles brincavam juntos na rua. Ele gostava bastante de provocar ela. Mas coisa de menino, né, gente? Quando é adolescente. E aí, logo no começo do livro, vai... A gente vai saber que um menino que morava na rua também e que sempre foi apaixonante dela, que tinha ido embora, morar em outro lugar, voltou para a cidade deles e está estudando na escola deles junto com eles. E ela, nossa, quando vê ele, fica, meu Deus do céu, ainda sou apaixonada pelo Michael Young. É o Michael Young. E aí, ele é tão fofo, ele é tão lindo, bebê, bebê, babá, eu preciso conquistar ele. E vai acontecer, então, que ela vai pedir a ajuda do Wes, que é o vizinho na frente dela, para tentar conquistar ele. Porque ele é super amigo do Michael, tá? E aí, com isso, eles vão ter um fake dating, né? Eles vão fingir estar meio que de rolinho, para ver se o Michael fica ensilmadinho e começa a ter olhos para a Liz. Afinal, ele vê a Liz ainda como aquela menina de, enfim, 10 anos, quando eles brincavam na rua juntos, tá? Então, é isso que vai ser. E, claro, que isso tudo vai se transformar em outra coisa. A gente está vivendo ali o último ano do ensino médio. Então, eles vão ter a formatura, vai ter o baile, tudo isso a gente vai ficar ansiando junto com a protagonista, sabe? É muito gostosinho, gente, o ambiente, as pessoas. Ela perdeu sua mãe há um tempo atrás e ela tem uma madraça, que é uma querida também. Mas existe toda essa questão também dela vivendo com esse luto pela perda da sua mãe, como ela está vivendo com isso, né? Enfim, é muito lindo, eu adorei, eu achei a escrita dessa mulher maravilhosa. Eu também estou lendo o The Do Over, só que em inglês, eu nem peguei mais, gente, tá? Acho que no último vlog eu falei que eu tinha chegado no capítulo 3, eu estou no capítulo 3, não li mais nada, tá? Porque eu falo, em inglês eu fico com preguiça mesmo. Mas, enfim, amei, quem sabe agora eu volte a pegar o livro dela em inglês, que eu vi que a escrita dela é maravilhosa, que a, enfim, tudo, a ambientação, tudo é muito linda, tá? Adorei, super indico, não tem hot, não tem nada, então assim, bem clichêzinho, bem adolescente e vale a pena, tá bom? E aí agora estou na leitura de A Inquilina Silenciosa, da Clemens Michalon, Michalon, enfim, deixa eu ver de onde que ela é. Foi criada na França, perto de Paris, numa cidade perto de Paris. Estudou jornalismo, tem mestrado em jornalismo, nananana, se mudou pra Nova York e se tornou cidadã norte-americana. Só que ela nasceu na Europa, então, tá? Por isso esse Clemens aqui, né, de francesa, verdade, faz sentido. E aqui, basicamente, eu tô no começo ainda, tá, gente? Tô aqui na página 41, mas a gente vai saber logo no começo do livro que temos um sequestrador, barra serial killer, que mantém um cativeiro na sua casa, uma mulher, no galpão da casa, faz cinco anos já que ele mantém ela de refém nessa casa. E aí a gente vai ter o ponto de vista dessa mulher, tá, da sequestrada, da vítima. A gente vai ter o ponto de vista de uma mulher que trabalha em um bar que ele frequenta bastante, que assim, nossa, ela é super encantada por ele, ela é super, enfim, é afim dele. E, a princípio, só esses dois pontos de vista, mas também vai ter o ponto de vista da filha dele, que ele tem uma filha de 13 anos, ele perdeu sua esposa recentemente. E por conta de ter perdido sua esposa, os pais da esposa querem vender a casa, porque a casa era dela. Então, ele vai ter que vender a casa e o que ele vai fazer com essa mulher que ele tá mantendo lá no cativeiro, né? Ele vai acabar levando ela pra casa nova dele e mantendo ela como se fosse uma inquilina, né? Uma mulher que aluga o quarto da casa pra morar ali. Então, eu tô nessa parte, ela acabou de chegar, eles acabaram de chegar na casa que ele comprou, uma casa nova. E como que vai ser tudo isso? Fazia cinco anos que ela não via o céu, fazia cinco anos que ela não pisava em um chão diferente do chão de dentro do galpão, que ela não usava o banheiro, que ela não dormia numa cama. Então, tô sendo tudo novidade pra ela de novo, depois de cinco anos presa. E assim, tá assim, eu tô gostando, tô achando muito fluido, legal aqui, enfim, não tive muito tempo pra sentar e ler, mas agora eu vou sentar e ler pra ver se eu consigo adiantar mais um pouco. Mas tô gostando, tá? Eu tô intrigada com algumas coisas, quero saber. A gente sabe também, tem pontos de vista de outras vítimas que ele já matou. Acho que tá na segunda vítima, eu não sei quantos ele matou, tá? A princípio a gente tá na segunda vítima e é contado também como acontece o crime com essas pessoas, com essas mulheres, tá? E é aí que eu tô. Ele é visto como um cara da cidade, o melhor cara da cidade, o maior bom partido, enfim. O cara bonzinho que ajuda todo mundo, então ninguém nunca vai desconfiar que ele, enfim, é um assassino, né? Então eu quero ver como isso vai se transformar aqui na história e espero não me decepcionar, tá? Então é isso que eu tenho por agora. Vou ver se eu leio um pouquinho aqui, o que eu faço. E aí, vamos conversando. Eu ia gravar mais vídeos, mas gente, minha maquiagem ficou um lixo. Eu passei uma sombra que veio na caixinha da magenta, uma sombra da Mari Maria, uma sombra gelatinosa. E eu acho que eu não espalhei ela muito bem, ela é meio difícil de espalhar, sabe? Eu tentei com o dedo e tentei com o pincel, mas não achei legal não a pigmentação do negócio, não gostei não. Então não vou gravar nada. Então acho que agora eu vou sentar e ler um pouco. Oi, gente, eu sei que tá escuro, que a câmera tá ruim, a posição tá ruim, eu tô linda. Mas eu vim só finalizar o vlog com vocês. Eu ainda estou na leitura de A Inquilina Silenciosa, mas não vou falar mais nada sobre, porque eu não consegui terminar. Então eu vou começar o próximo vlog falando daí, quando eu terminar essa leitura, tá bom? Vim só encerrar mesmo, agradecer a vocês que assistiram aí. E a princípio, assim, eu tô gostando do livro, mas algumas coisas estão me incomodando. Tô ficando meio entediada, sabe? Mas vamos ver, quero ver no que vai dar esse desfecho aqui, tá? Mas eu conto pra vocês, então, ai, no próximo vlog, que eu tô muito cansada agora. Preciso deitar, preciso descansar. Então é isso, tá? Nos vemos nos próximos vlogs. Tchau, tchau.